É você, é você, é o meu irmão Amor, eu quero que tu saibas a partir de já Já não sou mesmo homem, cacata E o pouco que eu terei, eu lhe ajudarei Só pra lhe ver feliz, ela cresce Ela é uma bênção mudada por Deus pra me reinar Ela é um anjo enviado por Deus pra me aguardar Por isso ela é um anjo enviado por Deus Ela merece irá mal e cuidar com respeito Ela é um anjo enviado por Deus Ela merece irá mal e cuidar com respeito Amor prometo, mas é lá por ela É por o céu e minha marimela Ela me faz feliz Ela é minha fonte de inspiração Eu não quero que ela sofra mais Sabendo bem que ela tem um pai Por isso ela é um anjo enviado por Deus Ela merece irá mal e cuidar com respeito Ela é um anjo enviado por Deus pra me aguardar Ela merece irá mal e cuidar com respeito Ela merece irá mal e cuidar com respeito Ela merece irá mal e cuidar com respeito Ela é um anjo enviado por Deus pra me aguardar Ela merece irá mal e cuidar com respeito 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 Amém, amém, amém